E aí gente, beleza? Aqui é o ArthurCM10 gravando mais um vídeo de gameplay pra vocês e dessa vez trazendo o Super Smash Flash 2, versão 0.9b. E nesse vídeo a gente vai estar jogando uns Special Versus, que eu não tenho certeza se tinha nas últimas versões, eu nem lembro, cara. Mas esse é um negócio que tem no Brawl, que é bem interessante também, que são várias regras aqui que a gente pode ligar ou não. Então a gente vai estar jogando algumas partidas aqui com essas regras ligadas. Com algumas delas, né? Vamos ver o que cada uma faz. Temos o tamanho Mini, que é pequenininho, Slow, que é uma partida bem lenta, né? Vampire, isso aqui você recupera metade do HP que você dá, tipo assim, metade do dano que você dá nos oponentes que você recupera em forma de HP, eu acho que é isso, né? Pelo que eu entendi. Freeze. Todos os ataques vão congelar o seu inimigo em um bloco de... É, eu acho que esse aqui eu não vou ligar por enquanto, não. Porque senão não vai dar nem pra jogar direito. Dramatic. A câmera vai prestar muita atenção para os seus ataques sucessivos. Ah, vamos ligar isso pra ver como é que fica. Light. Quer dizer, você pode voar alto numa batalha flutuante, ou seja, eu acho que o peso fica mais leve. E Invisible. Que você fica invisível. Esse aqui eu não vou ligar por enquanto pra ver, né? Eu acho que não vai dar muito certo, não. Vamos ver, então. Vamos de aleatório. CPU toda aleatória também. E dessa vez acho que dá pra fazer partida de 4 minutos. Acho que dá, né? Vamos lá, então. Random também. Vamos ver no que que dá. Sair com Mega Man. Excelente. Um dos meus personagens favoritos, né? Vamos ver no que que dá, então. Nossa, a gravidade tá praticamente zero aqui. Nossa Senhora. Eu nem lembro mais quais são as regras que eu coloquei mesmo. Eu lembro que eu coloquei Mini, né? E Vampire também. Você suga um pouco do HP do inimigo quando você dá dano. E... Nossa Senhora. Olha que coisa louca. X-U. Voltar. Aprender como é que joga isso. E a câmera tá com foco louco aqui. Eu fico alternando toda hora. E eu acho que é por causa daquele modo também dramatic que eu coloquei, né? Que ele foca nos ataques sucessivos. Eu não sei se foca só nos meus. Se foca em todos. É, eu acho que ela fica mostrando o estágio inteiro, né? Normalmente. E aí quando eu faço um ataque foda, ela foca em mim. É, tipo agora. Não entendi muito bem não, né? Vamos ver. Dark Hole Bomb. Eu quero pegar o Metal Blade. Como é que faz mesmo? Deixa eu ver se... Não, cara. Eu preciso pegar o Metal Blade. É de baixo, né? Exatamente. Metal Blade apelão pra caramba. Olha, tem um troféu aqui. Deixa eu pegar que eu nem vi. Lakitu. Pessoalmente eu evoquei dois Lakitu's? Caraca. Bom, beleza então, né? Já que é assim. E é, a câmera ela foca em vários personagens também. Não é só em mim, não. Isso atrapalha um pouco, na verdade, a partida. Deixa eu pegar um Itank. Cara, até agora eu nem sei o que eu tô fazendo nesse negócio. Eu nem sei se eu matei alguém já, se alguém já morreu. Acho que alguém já morreu sim. O Tiburbo acabou de morrer. E a Peach também, porque ela tá com 0%. Eu não sei se ela tenha pego algum item aí. Hard Knuckle. Espero que... Leve alguém pra fora da tela. E o FPS tá em 15, tá tenso, tá caindo bastante. Eu não sei se é... Ah, é isso mesmo. Eu coloquei modo slow, né? Então a partida vai mais lenta mesmo. Mas, poxa, até o timer lá em cima tá indo mais lento. Isso aí tá meio errado, hein? Eu acho que não devia ser assim, não. Mas, tudo bem. Pra gente ver como é que são as partidas. E... Nossa, uma loucura esse Special. Modes, tá? Esse Special versus, na verdade. Lembrando que você pode configurar do jeito que você quiser. Ligando cada uma daquelas opções lá. Separadamente, né? Não precisa ligar todas também. Eu liguei todas pra ir mostrando tudo mais rápido. E... Nossa, isso aqui fica muito doido. Smash Bros. já é muito doido só nas partidas normais. Assim, então... Acabei de levar dano de alguma coisa que eu nem vi. Consegui dar um Smash, mas adivinha? Ninguém por perto. Maravilha. Onde é que eu tô agora? Ninguém tá me vendo. Vamos. Vamos, filho. Eu apareci lá em cima de novo. Não sei porquê. É um efeito de fase, né? Deixa eu... É, deixa eu esperar aqui no chão pra alguém chegar pra dar um Smash. Vem, Peach. Boa. Isso foi pro lado errado, mas... Ou melhor, foi pro lado que eu queria. Foi pro lado errado, mas foi pro lado que eu queria. Então... Compensou. Smash Ball, finalmente! Ele não tinha aparecido em nenhum vídeo. Vamos lá, então. Super Adapter. Bora, Rush. Vamos comer cu. Agora sim. Quero ver também. Nossa. Vamos atrás... Tá atrás de quem? Tá... Tá muito danificado já. Vamos atrás da Peach. Cadê Peach? Não uso escudo. Para de usar escudo. Nossa, ela conseguiu me bater. Eles tão me batendo. Nossa, não pode me bater. Eu sou... O... Super Mega Man. Adaptado já. Preciso matar a Peach, pelo menos. Beleza. Pronto. Agora eu tô feliz. Agora eu posso terminar a partida feliz. Vamos atrás de quem? Vamos atrás da Samus. Nossa, será que eu consigo matar ela daqui? Putz, o Adapter acabou na hora. Vamos ver, então. 5 segundos. Nossa. Agora com a contagem dá pra ver o quão lento que é... Essa partida aqui no modo slow. E... Finalmente acabou. O FPS cai mais do que já tava. E finalmente venci alguma partida, né? Mais 4. Bom, gostei. Vamos então mudar aqui as regras. Vamos colocar Mega agora. Todo mundo gigante. Lightning. Uma partida rápida, já que essa demorou pra caramba. Eu não vi nenhum efeito da Vampire nessa partida, mas eu acho que eu não prestei atenção. Vengeance. Que dá metade do dano que você daria normalmente. Vamos botar no turbo. Cancela ataques depois de... Bom, pra fazer combos loucos. Beleza. Vamos ficar fazendo o combo. E pesada, né? Esse modo freeze e egg, depois eu faço umas partidas separadas só pra ver como é que é. Porque senão, não vai dar nem pra jogar, não. E vamos lá. Tudo random, então. Vamos botar um CPU no 2 aqui. Já que a gente ganhou a última partida. Não vou colocar os 3 porque aí eu acho que eu vou me ferrar mesmo. Vamos lá, então. Beleza, tamo na Vila da Folha. E eu peguei o Sonic. Nossa, que freneticidade. Olha isso. Nem sei quem é quem. Mentira, não sei sim. Mas olha isso. É só sair apertando tudo. E esperar alguém sair voando, né? Vou tentar dar um smash aqui. Só que nem rola, cara. Olha isso. Todo mundo se batendo ao mesmo tempo. Que foda. Tá todo mundo com 200 já de porcentagem. Olha isso. É muito doido. E eu acabei de matar o Wario ali. E ele se matou, né? Mas o ponto sempre conta da quem dá o último hit. Pelo menos é isso que eu acho que dá. E aqui na partida rápida, o timer não vai mais rápido, né? Apesar da partida lenta, o timer ir mais devagar. Bom, eu acho que não vai mais rápido. Não parece. Vou tentar dar um smash aqui. Se eu conseguir parar de levar hit... Nossa, até o escudo, cara. Cancela. Nossa, tava muito longe. Nem rolou. Mas pelo menos, né? Primeira morte. Foda do resto tudo já tá morrendo. Vamos lá, atrás do Wario. Ver se a gente consegue jogar ele pra fora. Nossa. É muito frenético. É muito doido. Ainda mais todo mundo gigante. Preciso matar o Wario. Ele tá com 317 pontos. Pronto, foi. Nem foi intencional aquela última ali, mas... Vamos atrás do Sora agora. Sora. Cadê você? Ih, por que... Nossa, o meu recall vai demorando pra caramba pra ativar. Deixa eu ir ali no canto pegar os itens. Se eu conseguir subir nessa parede, seria bom. Eu tô gigante, não consigo escalar uma paredezinha. Não é foda isso. Vou tentar diferenciar um pouquinho aqui nos golpes. Se não, também. E tentar usando o Smash, né? Tentar, porque... Nem rola ficar aqui no meio do pessoal. O negócio é só bater. Vamos atrás do Wario. O Wario sempre tá se ferrando, coitado. Ver se a gente consegue tirar alguém. Nossa, esse estágio é perfeito pra acumular porcentagem. Hiding in the village. Beleza, matei o Sora. Agora atrás do Mario. Uma coisa que tá fazendo um barulho irritante no fundo. Esse... Mas eu acho que é algum golpe de algum personagem aqui. Uma coisa que eu não gostei dessas últimas atualizações. É que eles mudaram o Sprite do Mario. Agora ficou esse Mario aí mais realista, mais bonito. Só que ficou o Mario do Brawl pixelado, sabe? Eu achei que fica meio sem graça, assim. Eu acho bacana quando eles pegam o próprio Sprite do jogo. E usam no Super Smash Flash. Igual o Sprite do Sora. Que é o Sprite do Kingdom Hearts Chain of Memories um pouquinho modificado. Deixa eu tirar essa varinha aqui, que eu não quero isso. Ou o Sprite do Mega Man, que é o Sprite do Mega Man 7 um pouquinho modificado também, né? Pra se adaptar aqui ao jogo. E o Sprite do Mario era assim também. Era tipo o Sprite do Super Mario World. Um pouquinho remodelado, remodificado. Remodificado não, né? Só modificado, né? Existe. E eu achava bem mais bacana isso. Tudo bem que isso aqui são os Sprites próprios, né? Do pessoal que desenvolveu o jogo. Bacana aí o mérito deles. Só que, sei lá. Eu prefiro os Sprites dos jogos. Eu acho que combina melhor em jogos fanmade, assim. Por cima do Super Smash Flash. E vamos pegar um cogumelo. Não, mas ele não faz efeito, né? Já que a gente tá jogando o Mega. Ih, mais 50 segundos pra acabar essa partida. Ó o Rock Lee, ele treinando. Pegar um Master Tomato aqui. É esse o nome? Mega Tomato, não lembro. Aquele tomate da série do Kirby. Ih, nossa, o que que eu fiz? Eu fui pra trás com o Recover, cara. Que doideira. Vamos tentar ir atrás do Wario agora, então. Aproveitar que ele acabou de matar o outro. Vamos matar ele, então. Putz, o Mario roubou minha kill. É, acontece, né? Agora, o Sora que tá com a minha porcentagem. Vamos tentar com os Smashes aqui. E tá foda, cara. Eu não consigo dar nenhum. Consegui dar um, mas é... O efeito foi zero. Vamos esperar o Mario voltar. É se eu conseguir não morrer. Nossa, esse Recover do Sonic tá indo... De mal a pior. Não consigo brincar nunca. O Mario tá bugado ali, a impressão minha. Voltou normal já. Preciso dar um Smash pra cima. Se alguém chegasse perto de mim... É complicado essa partida foi, hein? É, mas eu consegui ganhar também. Que bom. Fiquei com mais três. Nove KUs, mas seis Falls. Caraca. Bom, é isso aí. Vamos só pegar... Desligar tudo aqui. E ver como é que é esse Freeze. Só pra ver. Vou botar um minuto, mas... Ah, dá pra... Ah, não. Isso aqui é minuto. Eu achei que era segundos. Vamos só ver como é que é. Rapidinho. Eu não vou nem jogar uma partida inteira não, porque o tempo de vídeo já tá grande. Peguei o Itigo aqui. E... Nossa, essas partidas... Não dá nem pra... Não dá nem pra fazer estratégia, cara. Quem atacar mais, ganhou. Simplesmente assim. Quem conseguir dar o hit primeiro... Que vocês podem estar vendo aí. Ah, é foda isso. Vamos então... OP Back, né? Vamos ver as outras. Pegar aqui o Egg. Ih, esqueci de tirar esses dois. Vamos só com o Egg. Bem rápido. Só pra ver como é que é. Na Highway Road aqui do Mega Man X. Ih, nossa, esse aqui... É pior ainda. Bom, na verdade eu acho que não, porque na verdade você pode ficar se movimentando como ovo, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Nossa, mas é foda isso aqui, cara. Isso aqui é só se você quiser jogar por diversão mesmo, porque partida séria com essas regras nem rola não. Vamos ver então... Opa. Vamos ver então aquela outra regra de invisível. Vamos ver como é que é isso, cara. Que doideira que vai ser. Nossa, olha isso. Cadê eu? Ah, mas ele dá um flashzinho ali, um framezinho. O personagem aparece. E pelo jeito quando ele leva dano também aparece por um curto período de tempo. Bacana esse aqui também, se você quiser ver como é que é jogar com os personagens invisíveis. Bom, mas eu vou terminando o vídeo por aqui. Galera, já tá com um tempo fácil de vídeo. Acho que eu vou ter que fazer uns cortes até. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e a sua avaliação positiva. É muito importante. Se você quiser continuar acompanhando os vídeos, se inscreva no canal. E é isso. Vejo vocês no próximo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho